O Brasil já pensou, uma bapada, vai levar outra de novo A gente não sentou prazer, eu tô sentindo Antes da senha precisa, olha o cara E a hierroga, não vai levar outra de novo Viu lá! Viu lá! Já começa o que? A gente não vê A gente não vê o cara, não vê o cara, não vê o cara A gente não vê o cara, não vê o cara, não vê o cara E lá no fundo só vai levar outra de novo é o 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